É, mano, eu peço como é que Feliz vem um brinquedinho pra mim e fica insano. O nome do meu time é isso mesmo? Ai, 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 ai. É, eu me descoquei, porque eu logo dei... É, eu peguei errado, pô. Já vai, já vai. Sai, 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 sai. Me derrubaram aqui, ó! Pôs três caras ali, mano. Caraca, velho. Juts do clã e da sombra. Cara, um apareceu pra mim atirar, pô, outro cara lá atrás. Avanço aqui, escada, tropa, dois. Vou até finalizar aqui pra pegar a armadilha. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, eu tô na esquerda, na caixinha. Ele e o... mais um. Tem quem aqui tá com ele, não. Tem um aqui embaixo, um aqui embaixo. Lá em cima, ele tá bugando na caixinha, caltudo. Entendo, mano. Me ajuda aqui, pô. Cara, comprimo em quatro. Não contou, mano. É a sense. Cadê? Tá salvando aqui. Ah, tem um cara aí, Bradó. Que avisa, mano. Ah, mano, não sei se você sabia que tem dois aqui. Não sei se você tá matando ele. Cadê? Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Não, mano. Ele tem o de baixo. A gente tá risada. Cadê? Bora, tô no retorno e trocar uma bola, bora. Estira tudo passando do meu lado e ele não dá nem pra ver. Cadê, pra cima? O cara bunda do PIX. Que isso? Ah, não, não, não. Bac, não, não, não. Qual foi, mano? Tô só de uso. Ah, tô me dando outro gás. Ah, também dá esquerda, mano. Nem compensa me salvar. Não, 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 não. Tá em cima, tá em cima. Vou morrer pro Góis, parceiro. Eu só matei o Luka. Eu não gosto muito dele, não. Ah, não, mano. Só que hoje de mim, assim, você é baixona, talvez. Eu testei naquele gelar MTS. O bagulho ficou foi doido. Me ajuda aqui, pô. Cara insana ali. O outro na outra cerca. Entrosamento. Hello, da... Toma. MTS, você deitou de branco, MTS? Meu Deus do céu. Que branco, que branco. Só o Braddock. Me ajuda, time. Me ajuda, Sheik. Não, não, não. Não importa. Ah, tá real, Ben. O Sheik tá lá dentro da casa de... Ai, morri. O Braddock tá aí, MTS. O Braddock já morreu, cara. De capa no T. Ah, de capa no T. De capa no T. De capa no T. De capa no T. Puxa em mim. Me derrubaram aqui, ó. O que é isso, mano? O que é MTS? Dá os dois aqui, ô. O MTS. Atrás do gelo que ele tá deitado aqui, ó. Caralho, mas... Cozinha deitou, velho. Deitei não, padrinho. Mas os TPS... Tem dois capa nele, velho. Eu dei. Morri, morri. Os TPS. Tô com 90. Ai, meu Deus. Tá uma bala. Ele deixou ele uma bala, eu acho. Uma, duas ou três. Meu, o Dudu é a geração passada. Depois do meu Dudu é a geração atual. Ele vai ficar só de 3, velho. É, vai mesmo. Não, 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 não. Aí. Toma logo. Tapa na cara. Ai, ó. Não dou conta. Ai, eu gostei. Cai de bloquear FPS, tá ligado? Pouco de FPS. Ai, mano. Deixa sempre um tiro, né? Não fez gelo do Elton. Não vai o shake. História, 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 história. Tem capa, tem capa. Tem mais de 20 já, o parceiro. Tem até um. Acho que pode estar lá já o shake. Costa, 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 costa. Ai, foi capa, hein? Que mentira, mano. Para fora da lenda é bom, hein? Dei capa. Uhul! Tem um flanqueira aqui na esquerda, na base. Que isso? Geu, 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 Davi, geu, Davi. Geu, Davi. Ah, não, mano. Agachante, é? O amigo vinha me dando muito peito, cara. Para aqui. Ah, tem um, tem um dando muito peito também. Ah, não, mano. Me desce, me deu o capa ali. Eita, rapaz, oi. Ah, me abandonaram, né? Os caras meteram o pé e viram o capa ali. Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui no combo. Ó, miradira aí, ó. Direita, me deu. Ó, p***, p***. Ah, eu tava pro caso do ele, cheguei com ele, cara. Cadê ele? Ah, não, mano. Nunca perdi, nunca perdi, nunca perdi. Relaxa. Turzinho, tá rilando aí, ó. Aqui no gelo vermelho. Ai, ai, ai. Opa. Não, foi cagada, f***. Opa, 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 opa. É nóis, mano. É nóis, ganhamos. É nóis, ganhamos. Acontece. Às vezes tu pega o cara correndo na B, rapaz, raramente tu vai pinar, tá ligado? Agora 4 segundos, que hora que meu amigo. Tô certo num tiro. Tá salvando, salvando, quebra o gel, quebra o gel, quebra o gel, vai. Ah, também c***. Ele tá atrás da base. Tem problema. Tem problema. Tem problema. Boa, gente. Ah, não, bem. Boa, Bluey, tá em baixo, tá em baixo. Boa, eu pego o que? Toma. Boa, boa. Nunca perdi pra Bluey, nunca, nunca, nunca perdi pra Bluey. Eu sou bom, eu sou bom. Tem um amigo aqui, mano. Vai tomar na cara então. História o gel dele, história o gel dele, história o gel dele. História não, história não, história não, ele tá trolando. Na frente aí, mate, mate. Na frente aí. Puxando aqui com a trapinha da Inglaterra. Ah, me tirou o gelinho, mano. Pelo do gel dele. Pelo do gel dele, pelo do gel dele. MTS, tomou capa. Ae, ae, ae. Tá mal, mano. Carrego eu, também. Tá aí no container que eu sei. Tá aí. Ah, Nilmão. Burrão. Ah, mano. Ah, não, mano. A miradilha ainda grudou o capa, hein. Ó. Ó. Tá salvando. Salvou. Ai, ia dar três. Ah, decapa um turzinho, decapa um turzinho. Vinda, turzinho. Decapa aqui, deitei lá, aqui. Na bunda. Não, não. Tá dois, não tira, mano. Deixei um de vida, deixei um de vida, deixei um de vida, deixei um de tira, deixei um de tira. Turzinho, já sabe que ele é fraco. Deixei um de tira. Tá, literalmente, turzinho. Um, dois. Eu gudei a movimentação, parceiro. É um gênio. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Pegou na base, pegou na base ainda, tem dois aqui na base ainda. Ah, o turma do lado aqui. Ah, mano. O turma foi salvador. Ele escapa. Ruxa os três aí, ruxa os três aí. Ele tá comigo, então. Ele tá comigo aí. Não dá, mano, pra passar. Ah, tomei costa. Tem três, escapa, três, escapa. Mais um, 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 mais um. Tem dois, tem dois, tem dois. Tava os dois aí. Insano. Caraca, passou três pra lá. Mentira. Não contou. Contou não, contou não. Tem dois aí, tem dois aí, tem dois aí, tá aí, em algum lugar. Ah, nem ferrando, nerd. Olha o gelo, velho. Caraca, ninguém vai ver um. Não para, mano. Tá na hora de finir, gente, cara. Vem da visão, vem da visão. Vem, 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 tu. Quantos? Você tem um tu. Tá aqui ou não? Deu 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 aqui ou não? Tomou um capa na passagem aí. Tomou um capa na passagem aí! Passou dois pra lá, em. Ô, os amigos... Tomou um capa na passagem aí no Ficãozinho. Dois na direita, dois na direita. Os amigos ou não vão puxar o Ficão mesmo né, meu? Já era, Davi. Ruxei. Ai! Irrola. Ah, no coitinho, total. Ai, ai, quero subir as coisas aí. Não, mais um, mais um. É teu, Davi. Confio. Caraca, tá tropa lá. Deixa ele aqui, deixa ele aqui. Deu aqui, tem um aqui. Tá atrás da base, mano. Que isso, cara? Ah, ele me tirou costa, cara. Daí tem ele aqui. Dei capa no tú, mano. Oi! Dei capa nele. Cadê? Não tem o que fazer, mano. Não tem gel, cara! Morri! Ai, ai, ai. Que perigo. Ah, o cara lá! Filho, não sai na hora que o gradoque passou. Dei 14 segundos no gel. Passou pra direita, mano. Olha o shake, filho. A gradoque bosta e bugar pixel, cara. Tem, tem o back, tem o back, tem o back. Tem dois na direita aqui. Nossa, grudou na tua cara. Esse aqui vai grudar também, ó. Dois comigo, hein, família. Que ruiz, cara. Que ruiz, cara. Posta, porta, porta. Ah, buguei. Uma bala, esse aqui. Tá uma bala, tá uma bala, o de cabelo branco. Vai equilibrar. Tem tiro nele. Ah, ele tá aqui. Esse mapa é ti último, ó. Sem gelo aqui. Na USP, na USP. Minha mira pinou na cara dele. Ele deu esse capa, hein. O Túrio e o Blue tá no... Na... No caso amoroso aqui, velho. Um capa de ajuste. Não, não. Vai no USP não, parceiro. É o que ele quer. É o que ele quer. É o que ele quer. Boa, nice. Ruxou, 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 ruxou. Vai no USP não, duco. Mano, existe. Cadê Bach? Vem trocar, por favor. Vem trocar, por favor. Oxi. Oxi. Voltou, vai. Haha. Quer atirar. Toma. Ah, não, não. Como é que o boneco desapareceu? O que é o bonequinho? Ah, mano. Faz algo, shake. Meu Deus, cara. Meu Deus. Não tem gel. Ah, não. Os dois, né? Pelas trilhas, né? Caralho. Eu achando que eu tinha gel. Um tiro, um tiro. Tiro, um tiro, um tiro. É. Não tem calo ainda. Parece que o jogo mudou, né? Ah, mano. Tá bom. Tá 5 a 1 ainda. Pô, a Bully. Pô, matou todo mundo. Perdi, cara. Sai nunca desse 5 a 1, Bully. Já deve estar uns 10 a 5 pra mim. E aí E aí E aí Tchau, tchau.